Eu quero que você conte o que aconteceu semana passada aqui na Planejamento. Arrebentou, estourou, vendemos tudo o que nós temos e vamos fazer o seguinte, vamos respeitar você que veio e que não pôde ser atendido ou que não conseguiu comprar nada. Continua a queima de estoque da Planejamento, mas só na loja da Cantagalo. Só na Cantagalo e é só essa semana, é um chorinho pessoal, ainda tem muita mercadoria, tudo isso que você tá vendo ainda tá aqui pra você, pra você poder comprar, naquela condição que você viu e não pôde levar na semana passada, você vai ter o chorinho dessa semana, inclusive vai tá aberto na segunda-feira de feriado pra atender todo mundo numa condição sensacional. E vamos falar que condição é essa pra quem não viu, né, Maquinhos? O preço é maravilhoso e a condição, vou te fazer o preço ainda, vou dividir em quatro vezes, mas você vê, você não vai acreditar, só vindo até a loja e é muita mercadoria. Bom, gente, os móveis lindos da Planejamento, salas de jantar, conjuntos estofados, peças decorativas, peças belíssimas pra você decorar sua casa com todo o conforto e aproveitando a queima. Exatamente, Débora, o pessoal que esperou o final do ano e veio aqui e não conseguiu comprar, essa semana vai comprar com certeza. São 1.200 metros de loja que eu preciso esvaziar pra colocar a linha nova que tá chegando. Então, vamos dar uma ideia do que é uma promoção da Planejamento. Olha essa sala de jantar aqui. Essa sala, a mesa, olha as bases, gente. Olha o detalhe da base. As cadeiras, essa sala de jantar, Débora, custava R$ 2.700. Na promoção, R$ 1.100 em quatro pagamentos, a mesa com as oito cadeiras. Fora a verdade, não é uma loucura? R$ 1.100 a mesa com oito cadeiras. Débora, só tem essa sala, é uma sala só. Se você perder, você vai ter que comprar uma outra que tem aqui. Não adianta reclamar depois. Mas, Elma, esse jogo sofado, quer dar uma ideia? Vamos trocar o sofá da sala? Esse tecido aqui é um tecido que a gente não tá gostando muito dele. Então, vamos fazer o seguinte, ele custava R$ 2,5. Na promoção, R$ 990 o conjunto. Mas eu quero saber, por que você não tava gostando tanto desse conjunto, desse tecido? Tá mudando, tá chegando uma linha nova. Então, vamos trocar. Olha o sofá, vê se tem algum detalhe. O sofá é maravilhoso. Vamos fazer R$ 990 em quatro pagamentos, um jogo sofado desse. Uma linha muito bonita de móveis, um preço excelente. E essa cama, então, gente? Essa é pra mostrar e provar que a promoção é pra arrebentar. Só tem uma cama dessa, só tem essa que você tá vendo. Ela custava R$ 990 na promoção, R$ 550 em quatro pagamentos. E tem que correr aqui pra loja da canta, galo, horário de vocês. A gente fica de segunda a sexta até as 20 horas, de sábado e domingo até as 19 horas. Inclusive, na segunda-feira, dia 25, vamos estar abertos pra atender você. Canta galo! 1-886, aqui no Tatoapé, o telefone é 294-8546. Quem mais demonstrou o planejamento, vem voando!